Música E aí, aqui atrás, agora vai E uma cabeça que eu vou te virar E outra cabeça que eu vou te ouvir E eu vou te ouvir E aí, assim esperanças Assim esperanças também E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí ficarando Se eu pará de volta Se não vai me querer Se eu av matar, amor E eu te quero ver Porque eu vou te encontrar E aí, aí É lá, é lá, é lá Me sentou De Allison, eu te ouvir e eu vou te ouvir E aí que eu vou te ouvir E aí, aí E aí Eu vou te ouvir E aí Outra cerveza que eu já queria E outra cerveza que eu já queria Eu cinto a esperanza Você não ensalará essa redenção Mas o que você quer se afastar o que é A semana que eu vou amar Eu cuide o que eu vou amanhecer Eu não fico com amor E não fico com amor Não fico com amor Você não me descanso Eu não fico com amor Amor, amor, amor Amor, amor O que você? Música